É da pau, é da pedra! Vamos começando mais um Talk Inês aqui com o Adolfo Guaresma. Alô, meus melhores presentes! Que saudade que eu já estava de vocês. Tamo aqui mais uma quarta-feira fazendo esse programa no Maravilhoso, porque esse programa, ele é simplesmente cada segunda que é pensado em vocês, viu moçada? E mais uma vez, agradecendo primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos aqui no comando do Talk Inês, na bancada do Talk Inês, recebendo vocês e os nossos convidados também que vêm aqui tirar um pouquinho do seu tempo para trazer o seu artístico aqui para mostrar para vocês que são fãs aí da música sertaneja, da música brasileira. Gente, é o seguinte, não esquece não, você está escrevendo no nosso canal, está aqui, ativa o sininho para você não perder nenhum detalhe do nosso programa Talk Inês todas as quartas-feiras aqui, diretamente do nosso canal do YouTube, tá bom? E é o seguinte, queria agradecer aqui a dois grandes parceiros que estão com a gente, que começou, fizeram uma parceria juntamente ao Talk Inês, eu queria agradecer aqui a ARCR Alimentos, meu amigo Reginaldo, um grande abraço para você, muito obrigado pela parceria, viu? Veio para somar no nosso programa aqui, a ARCR Alimentos, e o melhor salgado do Brasil é o ARCR Alimentos da família brasileira. Um abraço também ao meu grande amigo Rogério Mangalhães, esse grande parceirão aí que também é parceiro da ARCR Alimentos. E é o meu compadre, parceiro, irmão, companheiro e amigo, meu brother, APC, Paulo César, Fazenda Alma Viva de Santa Rosa de Goiás, que é essa pessoa iluminada que desde o primeiro momento falou assim, compadre, eu quero fazer um apoio, fazer uma parceria com o seu programa, e eu quero agradecer a você, viu, PC? Um grande abraço para você, valeu mesmo pela parceria, veio para somar incalculavelmente, juntamente com o Talk Inês, a sua parceria aqui com a Fazenda Alma Viva ao nosso programa. E para começar hoje, então, muito obrigado aos nossos parceiros aí, aos nossos patrocinadores, a gente está trazendo aqui uma dupla. Vem, esses meninos cantam, eles vão rodando esses botecos tudo aí, você já deve ter visto eles por aí. Esses dois irmãos, gente boa, duas pessoas simples e maravilhosas, mas o que é mais talentoso. Muito prazer em receber vocês aqui, Júlio Júlio Jefferson, bom demais, graças a Deus. Rapaz, um prazer é todo nosso estar aqui com você hoje, demorou, mas nós veio, né? Não, nós veio, está certo, a gente fica muito feliz, porque, assim, graças a Deus o nosso programa está tendo muito contato, muitos artistas, tanto no momento inicial da carreira, quanto no momento que já está andando, mas aqui o programa é de vocês, viu, moçada? Pode entrar em contato com a gente aí, porque o espaço está aberto para todos vocês. O Júlio Jefferson é um grande exemplo disso aí, é uns meninos que estão aí na estrada já há algum tempo, fazendo aí os buarzinhos, os botecos, já preparando aí o novo trabalho que nós vamos estar falando aqui, e entrou em contato com a gente e está aqui hoje. É isso, é verdade. Muito obrigado aí pelo contato, o nosso programa ficou muito feliz de estar recebendo vocês aí. Vocês são irmãos? Irmãos. Maninho mesmo? Maninho, maninho. Só que eu penso que é até gênio. Vocês são lá da Serra do Ramalho, Bahia? Exatamente. Dois banhaninhos vêm cantar sertaneiros? Pois é, rapaz. A gente começou cantando forró, depois a gente desviou para o sertaneiro. Para o sertaneiro? Isso. Mas foi uma desviada boa, né? Foi, foi bom demais. Mas o axé também é bom demais. Bom também. Tá aí, então são dois, vocês são lá de Serra do Ramalho, Bahia? Isso, Serra do Ramalho, Bahia. Dois banhaninhos vêm cantar sertaneiros? Isso, a gente começou cantando forró, né, parceiro? É, com certeza. É o forrózão? O forrózão. Viu? Aham. Mas na vez era o sertanejo mesmo, né? A gente gostava mesmo, era do sertanejo. Vocês têm alguma coisa com sertanejo assim, que eu falo assim, algum parede que é goiano, alguma coisa assim, de Minas Gerais, alguma coisa assim? Daqui de Goiânia mesmo, foi uma influência para a gente também, a gente tinha dois tios que cantavam, né? É verdade. Ah, tá aí. Como é o nome do tio? Evandro Evilado, o nome da dupla. E é dupla! E é daqui de Goiânia? Daqui de Goiás? Que coisa boa. Mas o Axé também eu acho bom demais, o Axé é bom gostoso de escutar, né? A Veveta, oi, Vete Sangalo, lá da Bahia, né? Então o seu Chico influenciou vocês mais a entrar no sertanejo? Isso, foi ele sim. Tem também o cantor Marcos Antonino, cantor de pop rock, o cantor que influenciou os primeiros passos, deu um violão para a gente, na época só que ele cantava rock, né? Certo. Aí a gente foi, desviou para o sertanejo e deu certo. Não, graças a Deus, ele canta muito bem mesmo, tá de parabéns, o doido da voz de vocês. É bom porque é irmão, né? Irmão fica mais fácil, né? É, a voz casa, né? E como é que começou mesmo a história do Júlio Jéver? Rapaz, é um negócio até engraçado. Ele cantava sozinho. Sozinho? Tocava nas igrejas. Quem é mais velho? Ele é mais velho. Eu. Mais velho uns dois minutos, né? Uns dois anos. Dois anos? E aí? Aí a gente começou desse jeito. Ele cantava e tal, e tinha dois violões em casa, meu pai sempre falava, queria formar duplo, meu pai sempre quis formar duplo. Ah, o pai é o quê? É. Ele falava, aprende o violão, e eu, não, meu negócio era futebol. Jogava futebol, jogava no Goiás. É? Isso, joguei profissionalmente. Fazia gol mesmo? Fazia gol. Fazia no terror, né? É, hoje eu jogo a bolinha ainda. Então tá certo. E aí? Depois de um tempo, a gente teve um ídolos, no colégio que a gente estava participando, um ídolos no Goiás, né? Todos os colégios. E esse ídolos tinha um dinheirinho até bom, né? Aí o que acontece? Eu entrei nesse ídolos com ele só pra ganhar o dinheiro, eu não queria saber da dupla, né? Aí ele já cantava, a gente entrou junto e a gente ganhou. Certo. Ganhamos o ídolos, e depois que ganhou, eu peguei o dinheiro, já fui jogar minha bola de novo e deixei ele sozinho. E o Júnior Jefferson é o nome de vocês mesmos? Isso. É o nosso nome. Como é que é o seu nome com a boleta? Jefferson Damasceno da Silva. Meu é, José Pereira da Silva, Júnior. Peguei o Júnior lá do finalzinho. Deixa eu te falar, aí você não queria o futebol, você queria o violão. Não, toda a vida eu sempre gostei de violão, tocava nas igrejas aí. Isso, igreja é uma escola. Colégio também, escola, chegava, gostava. Casa de Deus, né? Gostava, né? E eu falava com ele, moço, vamos aprender aí, vamos tomar uma dúvida. Aqui o caminho é bom. É. E graças a Deus, Deus tocou e veio pro meu lado aí e a gente tá junto aí, graças a Deus. Vocês estão cantando nos botecos aqui em Goiânia? Canta sim, canto aqui em Goiânia. Todo dia, né? A gente tem uma agenda de show boa, graças a Deus, todo final de semana, de quinta a domingo a gente canta. De quinta a domingo? É, ontem a gente fez show, amanhã tem mais, sábado, domingo. Que coisa boa. Tem artista aí que tem cantando, tá, tadinho? É, com essa pandemia deu uma atrapalhada. Acabou com tudo. Inclusive, convidar a galera pra estar seguindo a gente no Instagram, Júnior e Jepsen. Pode colocar as redes sociais aí. Conhecer nossos trabalhos aí, nossa agenda de shows, né, meu parceiro? É isso aí, meu parceiro, com certeza. Com certeza. E lá na Bahia, quem que foram as influências musicais da vocês? Na verdade, eu nem conhecia a Bahia direito. Eu vim de lá com um mês de nascido. Vocês nem prestam atenção, né, onde vocês estão morando? Nasceu, né? Falei, não, vamos lá pro Goiás, que ela é a melhor, né? A gente veio muito... A Bahia é o óbvio, gente do céu. Moçada, e tem quanto tempo vocês estão morando aqui na Goiânia? A gente mora em Goiânia, mesmo tem o que, parceiro? A Bahia tem uns 20 anos. É. Da minha idade. É. E Goiânia é bom demais, né? É bom, Goiânia é bom, né? Pra quem mexe com música, tem muito espaço pra trabalhar, né? Não, aqui tem mesmo. E se tiver mais gente pra vim, pô, vim que nós recebe vocês também, viu? É eu. Aqui não tem foca, não. E essa música nova de trabalho que vocês estão trabalhando ali, junto com o PH Michel? Isso, é coração teimoso o nome da música, é composição do pessoal da Klan Hits. A gente gravou, eu tenho a felicidade de ter a participação dos meninos aí. Inclusive, mandou um abraço pra eles, nossos parceiros do PH Michel. Alô, PH Michel, um grande abraço pra vocês. Grande dupla também, tá fazendo um grande sucesso aí, né? Demais. Felizmente, assim, a pandemia deu uma atrapalhada, né? Muito na música, né? Deu uma atrapalhada. Boa, rapaz, boa. Que coisa boa, hein, rapaz? Que música gostosa de escutar, Boa, boa, rapaz. E essa vai pras paradas, menina, mas você tá tocando aí pra todo quanto é lado aí. Tá tocando, graças a Deus, você tá tocando. Tem um videoclipe dela também no YouTube. Coração Temoso. No canal de vocês? No canal da gente. Aí, gente, vamos acessar lá, ó. Dá uma força pros meninos aí, ó. Juni Jefferson, Coração Temoso, com a participação do PH Michel. É isso aí. Rapaz, eu queria saber um negócio que vocês dois. Agora nós vamos fofocar. Vamos. Se você fosse descrever o seu irmão, o que você falaria dele? Rapaz, esse camarada aqui... Eu quero... Eu vou já pra doer, meu. É, falei. Não tem nem como, é só falar coisa boa dele. Aí, ué, tá vendo? Que é irmãozão mesmo. Vamos pra toda hora, viu? É. É. O que é que ele faz de bom que você acha? Bom mesmo. Me dá conselho, né? Eu sou mais novo, você sabe como é que é. Nós sempre tá aquele irmão que dá aqueles conselhos pra você assim. Os mais velhos que não danam com a gente, né? Pega no pé. Isso, pega no pé. Mas isso é de irmão, né, rapaz? Eu não tenho irmão, não, mas todo mundo dana comigo. É porque eu sou pequeno, aí o povo tudo quer danar comigo. Aí, eu acho que não... É, eu viro aqui a trem, toda hora andando comigo. Você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Ai, ai. Mas faz aí uma descrição do seu irmão pra nós. Rapaz, meu irmão é um camarada bom demais, bom de coração. Foi quem me ensinou a estar no meio da música, então, assim, eu sou muito grato a ele por tudo, né? Irmão é professor. Irmão é professor também. Me ensinou a tocar violão, tudo foi através dele. Então, esse camarada aqui é... É o cara. É o cara. Falando junto. Obrigado. E eu sei, meu querido, se fosse pra você falar, o que é que você fala do seu irmão? Não é diferente também, não. Eu, como minha vida é meio corrida, eu também trabalho, entendeu? Você trabalha de quem? Eu sou operador de pilhadeira ali. Não sei disso ali. Trabalhador, tá certo. É. Mas aí, como tem os shows pra marcar as coisas, pra correr atrás, é só ele que corre. Nós estamos aqui hoje, inclusive, através dele aí. É, né? O pessoal aí, que ajudou nós aí. Que é o cara que corre atrás de tudo, rapaz. Negócio de show, marca evento. Ele é insistente. Ele bota firma ali. Ele é firma mesmo. É. E ele falou comigo uns dias. E eu falei, não, calma aí, que nós vamos ajeitar aqui. E graças a Deus, deu certo, né, meu irmão? Rapaz, antigamente aqui em Goiânia tinha um boteco que chamava Sofia, sabe? Foi até nesse boteco aí que eu conheci muita gente boa, inclusive o Gustavo Lima. É, meu irmão. É, porque ele cantava aquilo. Sofia, Sofia. E vocês gravaram uma música chamada Sofia? Isso. Eu lembrei na hora que eu vim aqui no papel aqui. Eu falei, ué, mas nem é possível. Música boa que, graças a Deus, abriu muitas postas pra gente, tem parceiro? É, né? É. Tocando nas rádios também. Toca na 99,5. É, ô, grande rádio. Divulgação boa. E a música entrou na cabeça das pessoas. O pessoal começou a mandar vídeo pra gente fazendo dancinha com a música. Mesmo? Hoje em dia a divulgação da música é assim. Isso. Inclusive... Vou falar o nome de uma mulher também, nem tá em alta esse tipo de música, né? Sofia, eu conheço uma Sofia também. Essa é uma mulher bonita. Inclusive, mandando um abração pro nosso amigo radialista aí, Neymar Grini, né, da 99. Neymar Grini, grande radialista. Conheço ele. Parabéns. Mandar um abraço pra Sofia também, né? A moça do clipe. É. Ela não tá aqui com a gente, mas participou do clipe lá. Por que você trouxe ela? Pois é, rapaz. Hoje não deu, mas na próxima vamos fazer, né? Traz, traz, traz. Sofia, já tá convidada pra vir aqui no Talk Meers, juro? Ela que faz a dancinha, né? Ela que tá dançando. Ela que botou... Ela que fez a coreografia, né? Isso. Canta um pedaço dela. Lasqueira! Rapaz, aí é o hino, hein? Pensa numa dupla que gosta dos modão é nóis, viu? Mesmo? Ela gosta. Mas então, você está certo. É os baianos, goianos que gostam dos modão sertanejos. Mas a música sertaneja é igual... Isso aí é um dos hinos mais importantes da música sertaneja, é o Margotado. Isso, com certeza. E não pode faltar nos shows. Não, não pode não. Se faltar, pode nem vai. É pra gente levar um sanfoneiro pra estar mais animado. É, pra dar uma tchan na música, né? Pra fazer os modão mesmo. E no nosso show tem uma coisa interessante. Eu deixo do palco. Mesmo? Fica no palco, eu desço do palco e o meu sanfoneiro desce junto comigo. Então não é uma farra danada, hein? É uma farra danada. Sai andando no meio da galera comigo, sanfoneiro. O povo fica doido. Vai eu e o Rafael no próximo show do seu. O Rafael, vamos esperar você lá. Nós é muito sistemático, nós não gostamos muito de sair, sabe? É, né? É, nós é muito recalcado, nós é muito em casa. Nós vai nessas resenhas tudo dentro dessa pandemia. Nós vamos um dia, nós vamos lá no show do seu pra nós curtir. Vai mesmo. Tá feito o convite aí, então. Tá certo. Então, vamos mesmo. E dia que vai ter show agora? Rapaz, aí é... Mas na semana vocês estão fazendo show assim, não fixo ou aleatoriamente? Tem alguns lugares que a gente trabalha fixo. Tem uns dois bares. É? O DEC e o Gastrobar, que a gente vai fazer agora sábado. É todo sábado? Não, todo sábado não. É fixo assim. Então você tem uma data no mês, né? Ah, tá. Isso, isso, é. É um bar bacana também. Vai gostar de lá. Vamos pra lá. Vamos, aí o DEC. E qual que é o outro? Você falou que tem dois, né? Tem dois. Tem o DEC, tem o... O pior sucesso da dupla, né? E você falou também que gosta do Rick Renner, que é outro duplão também, hein? E o Rick Renner, a gente teve a felicidade de conhecer eles já, cantar ao lado deles. Vocês conheceram os caras? Bom, hein? Rapaz. Aonde foi? Na 99,5. Lá na rádio? A entrevista deles com a gente também. Lá na rádio. Muito emocionante pra gente, rapaz. Eu vi a foto lá no Instagram mesmo. E várias vezes, a gente teve outros encontros com eles também. É. Além do Rick Renner ser uma grande dubla também, o Rick é o maior compostor das músicas sertanejas. Compronto demais. Sertaneja, é ele. Você sabe disso também, né? Você que é fã dele, você sabe da trajetória. O cara que escreveu umas modas boas, hein? O Rick Renner. Rapaz, essa moda também, ela é uma pedrada na vidraça, né? Boa demais, né? Vocês não gostam de usar chapéu, não? Só o gel? É, só isso mesmo, rapaz. E a bota? Não usam bota, não? Aqui não, bota aqui. Sertaneja tem que usar bota de chapéu, rapaz. Tem que usar bota, chapéu, tá diferenciado, né? Mas o mais importante do sertaneja é o talento. É verdade. Não adianta o visual. Tem que ter o talento e o carisma igual vocês têm. Obrigado. Vocês estão de parabéns mesmo, mais uma vez, viu? Vocês são show de bola mesmo. Tem outra do Rick Renner aí, pra nós relembrar deles? Eita, nós aí, é bom, hein? Rick Renner é só moda boa, né? Só moda boa, só treino de coisa boa mesmo. Gente, vocês estão preparando algum CD, algum DVD? Como é que tá o projeto pra frente aí? Então, a gente tá preparando mais outro videoclipe. Tem música nova também que a gente vai gravar agora, com algumas participações também. É, já tem... Vamos morrer na trás aí. Já tem alguma confirmada? Nós tá tentando Ed Brito e Samuel. Nós é fã demais também dos meninos. Vixe, Maré. Aí você falou, doutes caboclo, bom também, hein? Bom também, né, rapaz? Você tá louco, sou fã demais da Ed Brito e Samuel. Ciganinho apaixonado igual esse também. Inclusive, só nós, né? Inclusive, às vezes, a gente joga bola junto. É? É, rapaz. Pensa num camarada bom de bola. É, tá certo. Bom de bola, rapaz. É, eu já fiquei sabendo. Eu também sou bom de bola. É? Você tem que jogar com nós. Não, é? Não, é? Coloca o seu no gol. Eu falo, só vai fazer gol de balãozinho em cima de mim. Que gol é alto demais. Oh, um abraço ao Ed Brito e Samuel, grande duplona também. Meninos, o que é que mais motiva vocês na música hoje? Rapaz, o carinho do público. É muito interessante você chegar num lugar assim onde a gente chega, a gente é bem recebido, as pessoas gostam. E essa música, Sofia, o pessoal já chega, falando, vocês são os cantores da Sofia, ficou conhecido assim, os cantores da Sofia. Que coisa boa, né, rapaz? O reconhecimento é tudo. É, a gente fica muito feliz mesmo com esse reconhecimento da galera. O que você mais gosta na música? O que mais motiva você? É isso também, né? A gente fica feliz, né? Você sentir assim, a energia do pessoal com a gente, o carinho, sei lá, é bom demais, cara. Gostoso, né? É, gostoso. É sem, inexplicável, sabe? É o verdadeiro, né? É. Ou, quando você falou um negócio, eu perguntei lá, quem que motivou, vocês a cantar, quantos seus tios cantavam, que música que eles cantavam na época? Você lembra? Rapaz, é... Porque desde a época dele, eu acho que o Zezé ainda nem tinha começado a carreira, não. Nem o Rick Renner também, não. Ele sempre cantou muito modão também. Mas o Dezé era mais modão, mais pra trás. É, vamos fazer um aí, Paci. Mas é igual, rapaz, aí é um treino, aí tem jeito. Por isso que vocês é bom pra cantar, que vocês escutavam as coisas boas dessas. É, mas gostamos modão. Obrigado, vida. Não, é, ué, porque a influência de música boa é coisa boa. Deixa eu te falar, Marcantonino, quem que foi Marcantonino na carreira de vocês? Rapaz, pra falar a verdade, foi quem iniciou tudo, né? Porque... É, é verdade. Ele cantou de pop rock, chegou com um violão pra gente e um CD dele, na intenção da gente cantar o estilo dele. Aí chegou com esse violão, meu irmão começou a aprender, ele sempre foi fã de teclado também. Ele tocava o violão, mas ele não tocava o violão, ele tocava como se fosse um teclado. Eu sei quem é o Marcantonino e o cantor de pop rock, só que é o seguinte, vocês são baiano. Baiano? É. Vinha pra Goiânia pra cantar sertanejo e quem influenciou foi um pop rock. Rapaz, você está no caminho certo. Inclusive, mandava um grande abraço pra ele, um carinho enorme por ele, Marcos Antonino, né? Qual que é a música que vocês gostam dele? Alô, Marcantonino, um grande abraço pra você. Isso é o seu trabalho, meu querido. Rapaz, ele tem uma música que se chama Na Hora H. É dele? É dele. Só que eu não sei se nós está tocando. Não vai ter nada, não, mas só de ter lembrado aqui desse grande cara e ajudou vocês aí, com certeza. É igual eu falei lá no camarim pra vocês, aqui o Talk Ninja a gente torce pra todo mundo, porque o sol brilha pra todos. Com certeza. E vocês, igual eu estava falando, vocês têm um timbre de voz, um talento bem, 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 verdadeiro, né? Que a gente sabe, assim, e só a faca já passou, né? Pô, problema aqui, rapaz, solução. e é o que a gente deseja a vocês mesmos, é muito sucesso, que Deus abençoe mesmo a carreira de vocês, que eles não continuem com esse carisma, essa simplicidade aí que vocês vão longe, meus queridos. Obrigado, Quaresma, é que é isso, a gente fica feliz de ter um convite desse aí e estar participando aqui do Talk Ninja, né, meu irmão? É, pra gente é uma honra, né? Não, é demais, a honra é nossa. Atualmente, vocês estão fazendo o quê? Assim, fora a música. É, porque a pandemia deu uma travada agora que está voltando aos poucos, né? Eu sou design gráfico, sempre trabalhei nessa área, faço marketing também. Coisa boa. Isso. E ele, sou operador de empilhadeira, trabalhando aí numa empresa ali. E eu sou bom fazer esse trem? É, Isso, tem que ser de meu. Vai estar certo aí. Esse é o trabalho de vocês aí, fora a música, né? É. Mas em breve aí, a gente vai focar só na música, né? Depois que passar essa pandemia aí, a gente vai estar focado só no trabalho que a gente gosta mesmo, né? Vai, vai, com certeza. E essa música aí, com certeza, vai ser uma das mais tocadas do Brasil. É a Sofia, e a outra é o Coração Teimoso. Isso. Coração Teimoso. E eu queria que vocês, assim, terminassem aqui, a gente já está caminhando, felizmente, para o final da nossa entrevista, mas é o que eu estava falando para vocês, eu quero desejar, juntamente ao Talk Ners, juntamente à nossa família, ao Talk Ners, sucesso para vocês, as portas e as câmeras e os microfones aqui do nosso programa sempre estarão abertos para vocês a hora que vocês quiserem, né? Você que entrou em contato logo com a nossa produção aí, a gente, a gente sempre dá um jeitinho aqui para estar atendendo todo mundo, que graças a Deus estamos recebendo muito telefonema, muito carinho do pessoal que está acompanhando a gente, vocês não sabem a gratidão que a gente tem por vocês serem o nosso braço forte, né? Porque é o povo que comanda a gente aqui, né? É igual o fã que manda no artista, aqui quem manda no artista, aí os fãs também. É isso aí. É isso aí, só para a parana aí, essa aí coração teimoso com a participação do PH Michel para a gente estar terminando essa nossa entrevista. E é o seguinte, moçada, não se esqueçam, não se esqueçam mais uma vez de inscrever no nosso canal. Muito obrigado aí pelo carinho de cada um de vocês que estão curtindo a gente aí. quarta-feira que vem estaremos aqui firme, forte, sem nenhum tipo de tristeza aqui no nosso coração, porque graças a Deus aqui é só alegria. Então fiquem com Deus, com vocês aí, Júnior e Jefferson, no nosso Talk News. Inscreva-se no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho, estamos aqui para vocês, viu? Grande abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. Vai lá, Júnior e Jefferson! Júnior e Jefferson!